Capítulo 5 Da apuração dos votos e da proclamação do julgamento Ok, 141 As deliberações serão tomadas por maioria dos votos Podem marcar Por que que isso aqui é clássico de prova? Ora, é o QD, qual que é o quórum de deliberação para se tomar a decisão No julgamento lá no TJMMG Ah, professor, o QD é maioria simples Exatamente Que é a mesma coisa que o quê? Que maioria dos votos Beleza? Então, a maioria simples, a maioria dos votos Aí só um detalhezinho, tá? Só tomam um cuidado aqui, ó Cuidado, tá? Com o Artigo 97 Da CF 88 Como assim, professor? Por que que eu tenho que ter cuidado Com o artigo 97 Da Constituição Federal de 88? Porque o artigo 97 Ele fala a respeito da cláusula de reserva de plenário Estão lembrados? Quando for julgamento de inconstitucionalidade Pelo tribunal pleno, né? No caso do TJMMG A tomada de decisão na declaração de inconstitucionalidade Tem que ser por qual maioria, gente? Por maioria absoluta Mas isso aí, ó É a cláusula de reserva de plenário Uma situação específica Para as declarações de inconstitucionalidade Elas precisam ser decididas, no caso, pelo tribunal pleno Tendo em vista que é o tribunal pleno Que teria essa competência No TJMMG, ok? Então, ó É no julgamento de inconstitucionalidade Constitucionalidade Na declaração de inconstitucionalidade Constitucionalidade A maioria necessária é qual? Maioria absoluta Em razão da cláusula de reserva de plenário Tirando isso O QD é sempre o quê? Sempre maioria dos votos Sempre maioria simples Podem marcar isso aí, ó Dá pra fazer uma boa questão Inclusive fazendo essa remissão Ao artigo 97 da Constituição A cláusula de reserva de plenário 142 Havendo empate na votação Observação as seguintes normas É a típica questãozinha de prova também, né? É a típica questãozinha regimental aqui, ó Vale a pena marcar também, ó Então, deu empate, ó Havendo empate na votação 1. Em julgamento criminal, ó Em julgamento criminal, indúbio, pró-real Não é um clássico, tá? Ó, em julgamento criminal Prevalecerá a decisão que for mais favorável Ao réu, tá? Então perceba isso aí, ó Questão de prova, indúbio, pró-real Basta lembrar que no julgamento criminal Havendo empate Prevalecerá a decisão Que for mais favorável ao réu Na hora de eu apurar os votos ali Ficou constatado o empate E aí, né? Favorável a decisão Mais favorável ao réu 2. Em julgamento, ó De mandado de segurança Embargos infringentes Ou de nulidade do julgado De ação rescisória E de agravo Prevalecerá respectivamente O ato da autoridade impetrada No mandado de segurança Entenderam? A decisão embargada Nos embargos infringentes Ou embargos de nulidade do julgado Beleza? A decisão rescindenda Aquela que tava Né? Sendo objeto de uma rescisão E no agravo A decisão agravada É só fazer a correspondência aqui, ó Mais uma vez Isso aqui agora é mais Pro bacharel em direito, tá? Mas é só lembrar o seguinte, ó Em julgamento de mandado de segurança Embargos infringentes Ou embargos de nulidade Ação rescisória E agravo O que que prevalece Tendo empate, ó Lembrando aqui, ó Em caso de Empate Prevalece O ato da autoridade Impetrada No mandado de segurança Porque o mandado de segurança É contra O ato de uma autoridade Que lesou um direito líquido e certo Não amparado por habeas corpus Ou habeas data Então se deu empate No julgamento do mandado de segurança Prevalece O ato da autoridade É pró-autoridade aqui Tá? Não é pró-autor Né? Do mandado de segurança, não A decisão embargada Ou seja, pró-decisão O fato de eu ter entrado Com embargos infringentes Ou embargos de nulidade Deu empate Não é pró-embargante, não É pró-decisão Prevalece a decisão Que tava tentando ser embargada ali A rescindenda A decisão que tava tentando ser rescindida Também prevalece Ou a decisão agravada No caso do agravo, ok? Quando fala aqui, ó A decisão embargada É para os embargos Infringentes Ou Para os embargos De nulidade Entenderam? Aqui, ó Tanto pros embargos infringentes Quanto nulidade Ação A rescindenda É a questão da ação Recisória, ó A correspondência A ação recisória E a decisão agravada É com relação ao Agravo Beleza? Aqui é mais pro bacharel em direito Mais provável pro bacharel em direito A primeira não, tá? Isso aqui, ó A primeira aqui, ó Vale pra todos os cargos Cuidado aí, ó Em julgamento criminal Prevalecerá a decisão Que for mais favorável Ao réu Ok Bola pra frente aqui, ó Um, quatro, três Sempre que o objeto da decisão Puder ser decomposto Em questões ou parcelas distintas Cada uma será votada separadamente Imagine um processo complexo Com diversas partes O ideal é você, né É Decompor Fazer uma espécie de decupagem De decomposição Desse Processo E dividi-lo em partes Então, ó Sempre que o objeto da decisão Puder ser decomposto Em questões ou parcelas distintas Cada uma será votada Separadamente Para se evitar o que, gente? Dispersão de votos Ou soma de votos Sobre teses diferentes Porque eu posso ter Um voto Uma tese anulando a outra Uma parte anulando a outra Entendeu? Então eu preciso tomar esse cuidado aí, ó Isso também é geral em qualquer tribunal, tá? Em qualquer tribunal isso acontece Eu posso ter ali nos processos mais complexos A decomposição O processo é decomposto Em questões Ou em parcelas Partes distintas E aí eu vou votando de forma separada Cada uma dessas partes, tá? Bem 144 Se os votos de todos os julgadores Forem divergentes Quanto à conclusão O presidente submeterá toda a matéria A nova apreciação Cindindo o julgamento em partes, tá? Então, peraí Ah, votou a parte 1 E ficou decidido uma coisa Votou a parte 2 Ficou decidido outra coisa Votou a parte 3 Uma terceira coisa E elas são partes conflitantes Ou seja Não dá pra saber o que ficou decidido Então Julga de novo O presidente submeterá toda a matéria A nova apreciação Cindindo o julgamento em partes Beleza Parágrafo único O voto antecipado de mérito Não é levado em consideração Se o tribunal Não ultrapassou a preliminar Ó Isso aqui é uma questão também Que é mais pro bacharel em direito Mas é a típica afirmativa regimental Olha só Eu antecipei o meu voto Ah, eu já me senti ali Suficientemente instruído E antecipei o meu voto de mérito Enquanto desembargador Só que tinha preliminar Ora Enquanto não resolver a preliminar É como se aquele meu voto Ainda não existisse Ele não é levado em consideração Ele só é levado em consideração Quando o tribunal Julgar primeiro a preliminar E for para o julgamento de mérito Entenderam? Obviamente o voto antecipado Ele só pode ser computado Quando da análise do mérito Depois do julgamento da preliminar É óbvio É só vocês tomarem cuidado com isso aqui Com esse não O que o examinador vai fazer? O examinador vai tirar o não Ele vai falar assim O voto antecipado de mérito É levado em consideração Se o tribunal Não ultrapassou a preliminar Não O voto antecipado de mérito Não é levado em consideração Se o tribunal Não ultrapassou a preliminar Compreenderam? Então basta ter esse cuidado aí Para não errar A questão de prova também Mas aí sobretudo Os bachareis em direito Tentando lembrar Alguma vez que isso aí caiu Em questão nível médio Não lembro nenhuma vez Nível médio não E lembrando que é padronizado também Nos outros regimentos É a mesma coisa O desembargador Que não Ó e também isso aqui É regra geral Ó O desembargador Que não houver assistido A leitura do relatório Poderá abster-se de votar Ou pedir adiamento Do julgamento E vista dos autos Porque se ele não acompanhou Porque se ele não acompanhou A leitura do relatório Em tese ele não sabe O que está acontecendo Entenderam? Por isso que ele pode Se abster Se o voto dele não for Né? Crucial Fundamental Se for fundamental Ele pede adiamento Do julgamento E vista dos autos Para estudar os autos ali E compreender melhor Né? A matéria Tem lá o relatório Do relator O que não impede Ó O que não impede Que votem aqueles Que se sentirem habilitados De novo Mesma situação Aqui vale a pena marcar Todo mundo, tá? Seja bacharel em direito Ou não O desembargador Que não houver assistido A leitura do relatório Poderá abster-se de votar Ou pedir adiamento Do julgamento E vista dos autos O que não impede Que votem aqueles Que se sentirem habilitados Tá? Então Notaram uma regra geral Aqui ó Sempre que um desembargador Já se sente habilitado Para votar Ele pode votar Independentemente do colega Ter pedido vista Ou o colega Que não acompanhou Né? A leitura do relatório Pode acontecer? Pode acontecer Tá? O importante aqui É quem se sentir Habilitado para votar Pode antecipar o seu voto? Pode Ou seja O regimento está repetindo Nós já vimos essa questão Anteriormente aí Vamos lá Bola para frente aqui ó 146 Concluído o julgamento O presidente Proclamará o resultado Que será consignado Em ata Isso aí É? Regra geral No Brasil inteiro também Acabou Acabou o julgamento Concluiu o julgamento O presidente proclama O resultado Aí tá lá Sai a ata De julgamento Com o resultado 147 Quando o resultado Da apelação cível Não for unânime E o agravo Se ele não é unânime E eu tenho aqui O agravo de instrumento Em razão Dessa situação O que que vai acontecer? Eu preciso de mais dois Porque eu preciso de cinco Pelo menos Para fazer o julgamento Então eu chamo dois desembargadores Da câmara vizinha Só que sinceramente Gente Isso é muito específico aí Do bacharel em direito E muito pouco provável Tá? Mas percebam Quando o resultado Da apelação cível Não for unânime E o agravo de instrumento For provido Para reformar A decisão parcial De mérito Que não foi unânime Tá? O julgamento Fica Suspenso A fim de que sejam Convocados Dois novos julgadores Salvo se for possível Né? O seu prosseguimento Na mesma sessão Pra fazer o que? Pra fazer o julgamento Né? Pra fazer o julgamento Do agravo Desse agravo De instrumento Aqui ó O que vai ser julgado Pelo cinco É isso aqui ó Tá? Tá? É justamente né? O embargo Em razão do agravo Ou o embargo Em razão Da apelação Aqui Beleza? Então eu tenho justamente aí Essa situação Tá? Artigo 147 Pouco provável Mas pra quem é bacharel em direito Até porque isso aqui É a antiga figura Dos embargos infringentes Tá? Enfim né? É a tendência de prova Aqui é muito remota Realmente Parágrafo primeiro A convocação de desembargador Para compor quórum de julgamento Recairá em dois desembargadores Integrantes de outra câmara E será feita mediante sorteio Ao início de cada sessão Aquilo que eu falei Chama dois da câmara vizinha Sendo possível O julgamento prosseguirá Na mesma sessão Colente-se os votos Dos julgadores convocados Tá? Então beleza Chama os dois ali E prossegue Tudo no mesmo dia Na mesma sessão Quando fala sendo possível É que os outros dois Podem comparecer Naquele dia Naquele momento Ou seja Eu não preciso suspender O julgamento Será permitida A sustentação oral Das partes Perante os novos julgadores Após a releitura Do relatório Se perguntarem É isso aqui Tá? Por quê? Porque de novo Eu preciso preservar A contraditória Em ampla defesa Estão chegando Dois novos julgadores Eu tenho três Mais dois Esses dois aqui São novos Então naturalmente Tem que se permitir Sustentação oral Das partes Perante os novos julgadores Pra esclarecer Inclusive Com relação ao caso Concreto Em si Beleza? Então a gente tem aí Essa peculiaridade Pra preservar Contraditória E ampla defesa Devido ao processo legal Mas sinceramente Pouco provável 147 Se cair É pro bacharel Em direito Se cair É mais Pro bacharel Em direito Bola pra frente Parágrafo 4 Os desembargadores Que já tiverem votado Poderão rever Seus votos Por ocasião Do prosseguimento Do julgamento Ok Então eu posso ter A revisão Dos votos Daqueles que já Votaram Aqueles três Que já votaram Ali Retomado o julgamento O voto proferido Anteriormente Será computado Ainda que ausente O desembargador Que tenha proferido Fato que não impedirá O julgamento Óbvio Parágrafo 6 O disposto no capsa Desse artigo Não se aplica A ação recisória A um incidente De assunção De competência A um incidente De resolução De demandas repetitivas A arremessa necessária E as demais Causas julgadas Pelo tribunal Pleno Então não envolve Competência Do tribunal Pleno Tá Pra ficar bem claro As demais Causas julgadas Pelo tribunal Pleno Então essa possibilidade Na apelação cível Ou no agravo Que reforma Parte da decisão De mérito E a decisão Não foi unânime Tá Essa possibilidade De eu ter um julgamento Ali com a ampliação Do quorum Ela não pode ser Aplicada Nesses processos Aqui E nos processos De competência Originária Ó Quais são os processos Aí sobretudo Baixaria em direito Tá Ação recisória Incidente de assunção De competência A um incidente De resolução De demandas repetitivas A arremessa necessária E as demais Causas julgadas Pelo tribunal Pleno Beleza Tá Bola pra frente Aqui ó Vamos lá 148 No caso Em que a decisão Deva ser cumprida Imediatamente A gerência judiciária Providenciará Para que a comunicação Seja feita Pela via mais rápida Admitida pela legislação Então eu preciso Ter um cumprimento Imediato Da decisão Do TJMMG Aqui tô falando geral Tá É uma decisão Do TJMMG Ó No caso Em que decisão Qualquer decisão Não tô falando mais Daquele caso específico Do 147 No caso Em que a decisão Deva ser cumprida Imediatamente A gerência judiciária Providenciará Para que a comunicação Seja feita Pela via mais rápida Admitida pela legislação Vale a pena marcar aqui ó Por conta da gerência Judiciária Aqui ó Tranquilo? Podem marcar Então ó Com isso aí A gente finaliza Toda essa questão De julgamento Aí olha só Por precaução E a gente vai Música 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 Música